Vá sim, mande, junte tudo que você puder levar Ande tudo que parece seu é bom que agarra e chá Seu filho feio e louco ficou só Chorando feito fogo à luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada, negro amor A estrada é pra você e o jogo e a indecência Junte tudo que você conseguiu por coincidência E o vitor de rua que anda só Desenha maluquice em seu lençol Solou seus pés o céu também rachou E não tem mais nada, negro amor Seus marinheiros mariados abanou o mar Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores e agora Até o tapete sem você voou E não tem mais nada, negro amor As pedras do caminho deixe para trás Esqueça os mortos eles não levantam mais O vagabundo desmola pela rua Vestido a mesma roupa que foi sua E diz que outro fosso, outra vida, outra luz, outra cor E não tem mais nada, negro amor Oh, saudade, Marisa Rocha Acústico Sertanejo Oh, paixão E diz que outro fosso, outra vida, outra luz, outra cor E não tem mais nada, negro amor 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 E não tem mais nada, negro amor